salve rapaziada beleza Cristiano da ML na área mais um episódio da nossa série o vendedor e pegada aí o vizinho já começou a arrumar ali o açude né que arrebentou né Eita droga a feia pegada foi ali eu vou abrir a porteira aqui o maior judia já amanheceu bem bonito céu limpo é aquele típico né depois o temporal né tempo melhora eu voltando na casa do Jean fui lá para entregar né a a prancha dele né eu já entreguei lá para ele agora vamos guardar esse maquinário aqui que eu não vou lavar nada hoje porque né pessoal porque eu tenho uma entrega para fazer a gente tem aí né desliguei deixa eu tinha deixado o farol ligado a gente tem uma entrega para já meu caminhão já já está carregado vocês vão conhecer hoje aí né finalmente aí o meu mercedão que tava para a oficina né que a gente mandado reformar todo ele para tá aí né se adequando aos trabalhos da Jean a carreta tá ali a gente já descarregou tá ali enlonadinha a gente já descarregou e vamos que vamos pegar pegar o nosso caminhonetão da empresa só tô estranhando que até hoje não conseguiram meu uniforme ainda mas beleza rapaz eu vou ver hoje se essa caminhonete é bruta mesmo eu vou tacar por e vamos ó o azar do goleiro eu vou ir por aqui mesmo e eu não vou poder fazer uma volta muito grande então e tem marcha aqui vovam e vovam aí o azar eu vou meter ele marcha aqui e vamos que vamos e aí ó a água até não deu tão alto então por isso que a gente pode ir né e aí ó né que mais ou menos deu a água né e olha aí a lavoura experimental aí deles ó já tá tudo colhido até daqui dá para enxergar até a máquina naquela que a gente fez o transporte lá no fundo eu acho que eu tô enxergando a essa caminhonete também do do campeiro né aquele rapaz que a gente conheceu que tá trabalhando ali e até eu tenho que conversar com esse rapaz se ele pode me dar umas dicas ali né e lá na época da planta e o pessoal nós vamos tá fazendo uma entrega e numa cidade lá do interior de São Paulo logo logo aí eu vou dar mais informações que eu tiver chegando perto da cidade aí eu vou dizer para quem que eu vou entregar para quem que qual que cidade é então é o seguinte pessoal quer participar da série com a gente como esse que participou hoje com nós que eu só vou dizer o nome depois entra no nosso Instagram faz o seu pequezinho de mod tá aí ó deixa eu só ligar aqui fazer fazer ar nele tá aí ó esse aí é o nosso nosso bichão atômico aí ó tá aí ó bom então pessoal quer jogar com a gente faz um pequezinho de mod escolhe qual o implemento da gira você vai querer que alguém entregue na sua casa e bora marcar isso aí tá aí pessoal e vamos que vamos vamos lá que a viagem é longa pessoal então eu vou me arrancar daqui e logo logo aí a gente vai tá chegando aí eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo e vamos tá aí chegando nesta outra cidade que logo logo eu revela vocês então fica aí brisado vamos que vamos aqui ó então aí pela primeira vez fazendo uma entrega rapaziada estamos aqui na cidade de Itatiba interior de São Paulo para fazer essa primeira entrega trabalhando aí né pra já bom eu liguei para o rapaz o nome dele é Guima e eu liguei para ele perguntando um ponto de referência que eu tava meio aqui perdido e aí ele falou que tem um posto de gasolina que não tem erro né que hoje gasolina é a melhor referência que ele podia dar para nós e realmente é porque dá para enxergar de longe a placa então estamos chegando aqui no posto e eu já expliquei para ele falei a cor do caminhão que eu tô falei tudo como é que eu tô causa não achei ele aqui ele vem no contato aqui para conversar comigo tá vendo que eu posso encostar aqui ó e eu acho que até ele porque ele disse que tava no trator eu acho que até ele aqui cara eu vou encostar aqui acho que é isso e o opa tarde Guima então tá é eu reconheci pelo outro trator que tu falou que ia tá com uma renda aqui isso eu fui buscar grama com os cavalos ali acabei me me atrasando um pouco já tinha chegado não não as estradas aqui é meio complicada né eu tô na correria que a gente vai colher silagem agora e eu queria deixar pelo menos a parte de grão adiantada é até essa questão aí né porque eles até falaram para mim que era para trazer com urgência porque tinha uma outra entrega aqui para São Paulo também e eu ia fazer as duas junto só que essa outra para São Paulo era só para semana que vem só que eles falaram que tu queria o quanto antes né para tá trazendo então até eu ia trazer na carreta né que eu ia para aproveitar a viagem né trazer os dois implementos mas tivemos que botar no caminhão para tá trazendo aí o mais logo possível aí para ti então até pedir desculpa pessoal lá porque não sei que apressar fica um pouco complicado mas é é aquilo né às vezes deixa para comprar em cima da hora e às vezes atrasa o grão não passa do ponto ali não tem não mas tu tem total razão capaz é e outra tu pagou por isso é com certeza a gente que se vira eu já já trabalhei em outras fazendas quando eu comecei né já usei é um produto que realmente me atendeu em todos os sentidos durabilidade sim não vem buscar de novo não pô a gente fica feliz que bom que bom que gostou até eu mostrar aí né e é da tanker 12.000 tá aí modelo bom mesmo né já e de inox ali olha bacana e essa daí com certeza com certeza tá o que que a gente vai fazer a tua sede é aqui perto né que é a tua terra e eu acho que a gente vai ter que passar ali no comerciante de animal que é em baixo para descarregar pela lanta deles ó na fazenda ainda ah tá tá não sem problema eu vou te seguindo então vamos lá então vamos lá pessoal porque eu tô louco para almoçar rapaz que eu tô assim ó e vai morto de fômito louco para descarregar isso aí de uma vez o lugar bonito isso aqui é bem bonito a região com bastante relevo a região bonita cara a região que eu não conhecia é uma apenas estrada tá bem um pouquinho ruim para cá né tá estranho nem que é buraquera rapaz do céu e vai tirando isso rico no lugar e Itatiba interior de São Paulo tá aí ó mais uma para a gente anotar aí a cidade que que a gente vai conhecendo aí aos poucos aí nessa nossa nova série aí né sendo um vendedor da já não tá entregando aí é mas eu achei que ele disse que morava perto eu achei que era perto mas e bom no interior o pessoal sempre tem que costumam dizer logo ali logo ali o cara anda 10 quilômetros e aí ela tem uma tá burra deve ser perto mesmo e aí pessoal vamos tá entregando uma bazuca da já bazuca aí e essa daí é top das top rapaziada já de tem novas a essa daí é como se eu digo não falou essa daí é para ter durabilidade produto top e não tem né que nem ele mesmo disse a gente já dispensa comentários lá tem um vendedor opa falou deixar carretinha aqui vai indo rato aí em uma PD ülke para no bypass ali que eu já te acompanho lá para pegar o rebote tá não tem que pegando um caminhão então Ah, é. Vai precisar, vai precisar Ok, então Tá, é pra seguir aqui Seguir reto, ele falou Então vamos reto Esse aqui ali nos cercados Cercados ali na frente Aqui, aqui eu vou esperar ele, então Tá, aqui eu espero ele Ah, lá vem ele já Vamos olhar aí a carga, tá bem presa Venho bem Então tá bem bom É, como a gente falou, né A gente já tá trazendo duas bazucas, né Ia ser essa aqui E uma outra maior, né A gente já trazer uma grandona também Mas daí ele já Pediu pra vir antes, né Então Vou marcar aqui que ele já vai passar por nós Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos Agora eu vamos ajeitar ali certinho Vai descarregar ela Mas olha aí, ó Um oito de galo tem aqui Aqui é a rampa que ele falou Ah, aqui tá rampa Aqui tá rampa Vim de ré aqui, então Não, se você quiser Você pode dar a volta no barracão E você volta de ré ali Pode passar por trás Já deixei o seu jornalizado já Ah, beleza Então fica mais fácil Fica mais fácil Isso aí Deixa eu ver aqui, então Como é que nós vamos fazer aqui Não sei Acho que até eu consigo manobrar aqui, ó Deixa eu ver Acho que dá pra manobrar aqui Aqui tem espaço Acho que se eu tivesse com a carreta Aí sim E com a carreta Acho que a gente não ia conseguir fazer A volta aqui Vamos na manha Espera aí que eu acho que eu vim meio de atravessada aqui Deixa eu ter que colar mais aqui no muro Vou colar mais aqui no muro Colar mais Aí Pera aí Pera aí Pera aí Acho que aqui ele vai conseguir vir agora Aê Aê Pode vir Eita droga Quase Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que eu acho que eu tenho que botar o caminhão um pouquinho pra frente Que eu acho que ela já cai aqui em cima Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu só botar o caminhão um pouquinho pra frente Vamos lá Vamos lá Se deu certo Oh Deu certinho Rapaz Eu acho que eu já vou ganhar o mundo já Eu tô assim ó Até eu ia perguntar pra ti Se tu sabe de algum lugar bom aí pra Pra bater o ramo Que eu tô assim ó Azul de fome Cara na entrada da cidade lá Tem Perto da loja deles lá Tem um restaurante Se quiser dar uma passada lá Comida de lá é boa Tá não Então Então acho que eu vou ir lá então Pra mim é mais fácil ir lá Mas de De tudo Tá tudo certo então Tranquilo Viu Deixa eu te perguntar É Possível Manda o catálogo da Gela também Depois no celular Que eu te mandei mensagem Sim Foi erro meu Foi erro meu Eu te passo assim Te passo Tranquilo Obrigado viu Tá não Não deu tempo de trazer Que a gente tem né Tudo imprimido Tudo certinho Mas aí eu te passo né E aí tu só baixa ali certinho Foi Isso aí foi erro meu mesmo De não ter trazido Tranquilo Mas de resto Tá tudo certo né Não Eu que agradeço Se realmente não tivesse Como ter vindo agora Ficar um pouco mais preocupado Obrigadão mesmo Não Não Valeu Valeu mesmo Obrigadão mesmo aí Pela força aí Feito Então Tá aí Nossa primeira entrega aí Cliente satisfeito É isso que a gente quer Então é isso aí rapaziada Agradecer aí a presença aí De todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Agradecer aí Ao nosso amigo Guima E aí Guima Obrigado aí pela força hein Valeu Valeu mesmo aí Por ter aí Entrado em contato com nós O Guima aí Ele entrou em contato com nós Aí pelo Instagram Troquei uma ideia É conversando E hoje estamos aí Gravando pessoal Então Quem quiser aí Obrigado aí pessoal A gente que agradece aí Pelo contato Tem que precisar Conta com a gente É isso aí De repente A gente pode ser o primeiro De muitos vídeos aí Ainda pessoal Com certeza Então Obrigadão mesmo aí Pela força aí Pelo apoio E é isso aí pessoal Eu sou Christian Da MLMod Espero vocês no próximo vídeo Ou live Fiquem todos com Deus E eu Fui Valeu rapaziada